O meu nome é Geisiel Fernandes, tenho 37 anos e sou brasileira. Nasci numa pequena cidade, no estado de Minas Gerais. Vim para Portugal estudar em 2008 e não fui capaz de deixar este país, escolhendo viver aqui, em Lisboa. Eu ainda não tenho nacionalidade portuguesa, por isso, candidato ao abrigo do Tratado de Amizade entre Brasil e Portugal, mais conhecido como o Acordo de Porto Seguro, que confere aos nacionais dos países igualdade de direitos e direitos políticos em reciprocidade. E é com imensa alegria que vos digo que a minha candidatura é completamente imigrante. Considero que seja de enorme importância que imigrantes possam fazer parte da democracia no local onde vivem. Essa será, afinal, a democracia do futuro, visto que as pessoas migrantes perceberam a importância da representatividade nas instituições democráticas dos países em que vivem. Aqui, em Portugal, temos nestas eleições autárquicas a possibilidade de algumas nacionalidades se candidatarem. E isso é um avanço enorme para a democracia portuguesa e europeia. Além disso, a representatividade é algo extremamente importante para a quebra de preconceitos, para a inclusão e também para uma sociedade igualitária. Lisboa é das sociedades e das cidades mais cosmopolitas e multiculturales do mundo e é necessário que essa diversidade se veja nas suas instituições democráticas. Por isso, no dia 26, votar mais Lisboa é votar na inclusão, na representatividade, na política do século XXI, feita para acolher e incluir todas as pessoas. Também por isso, essa candidatura consagra os direitos humanos, fazendo deles um de seus motes principais de atuação para a proposta com a proposta da Provedoria de Direitos Humanos, que servirá para pessoas. E aqui eu posso usar o meu exemplo pessoal. Pessoas como eu. Mulher, brasileira, imigrante. E é bom saber que essa candidatura provê um lugar onde eu possa me dirigir e que me possa acompanhar e proteger, caso eu sofra de assédio ou a minha namorada, por exemplo, caso soframos de discurso de ódio. Isso não há em nenhuma Câmara em Portugal, mas há em algumas prefeituras no Brasil. E eu vi a diferença que isso pode fazer. Por isso, no dia 26, escolhe a democracia do futuro. Escolhe os direitos humanos. Escolhe dar um salto no paradigma político em Lisboa. Escolhe uma Lisboa que protege, que acolhe, que seja para toda a gente. Para todos nós. No dia 26, vota mais Lisboa.